Após quase dois meses em que a taxa de ocupação dos leitos de UTIs tiveram em 100%, o mês de julho tem mostrado bons percentuais, principalmente porque o número de atendimentos aqui no hospital de campanha também tem reduzido. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Isabel. Isabel, o que você tem percebido aí neste mês? Os atendimentos realmente reduziram? Muito. Os atendimentos reduziram muito, mas principalmente a queda foi nos leitos clínicos e de UTI. A UTI nossa faz uns 10 dias que a gente não passa um dia com paciente na UTI. O pessoal continua procurando para teste, para consulta, isso a gente tem mantido mais ou menos uma média, mas caiu bastante. A gente sempre dizia que a nossa luz no fim do túnel era a vacina, mas os cuidados têm que continuar. Tem novas variantes aí, tem países que já estão voltando ao uso de máscara, que já tinha sido liberado. Então, a gente tem muito pouco, o percentual muito baixo de segunda dose de vacina. Então, a gente sabe que a imunização completa é que ajuda muito na redução dos casos, principalmente da variante. Então, pessoal, agora nós estamos na reta final. Vamos continuar usando máscara, não aglomerando, álcool gel, que eu acho que a gente consegue vencer isso aí. O hospital de campanha continua funcionando todos os dias, de segunda a segunda, ambulatório das 7 da manhã às 19 e hospital 24 horas. Isabel, qual a importância de, nos primeiros sintomas, já procurar esse atendimento e fazer um teste? A importância disso é o isolamento. Quanto mais cedo a gente consegue isolar o paciente, menor probabilidade da disseminação do vírus. Então, todo sintoma gripal, a primeira dúvida é COVID. Procurem o hospital, nós estamos atendendo e quanto mais cedo você isolar, menor chance você tem de transmitir. Só para a gente finalizar agora com esse alívio aí na ocupação dos leitos e também nos atendimentos, há uma esperança ou uma expectativa para os próximos meses? É, a nossa esperança sempre que isso acabe, né? Mas a gente ainda acha cedo um pouco, ainda temos aí quase 60% de ocupação dos leitos. Então, um pouquinho cedo para pensar nisso, mas a gente já está começando a idealizar ficar uma semana sem ter ninguém no hospital. Perfeito, Isabel, muito obrigada pelas suas informações com a imagem de Silvano Alves, Alice e Dionísio.